Vinte ligações no celular Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo meu jeito de ser Vinte ligações no celular Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo meu jeito de ser Baby, a cidade me teme Baby, a cidade me teme Saudades Me fazem fazer loucuras que sei que tiram minha paz Mensagens Olhar pro celular me faz olhar pra trás Verdades Difíceis de lidar são as que doem mais Eu vi Prioridades que viraram tanto faz Um abraço seu resolve Tanta coisa Não me dê motivo pra fugir porque eu não quero Ser seu ou ser sincero Me quer eu me entrego Não sinto pela metade Baby, eu exagero Fala que tá mal, mas não quer saber o que eu sinto Eu só te falo que é preciso Tento preservar o seu sorriso Tem momento que passa Tem momento que passa, mas não deixa de ser lindo Sua vida tá um tédio, vem comigo Cê sabe que te amo enquanto te foda e te xinga Gostoso e carinhoso Não namore ninguém antes de lembrar o meu goi É preciso, baby Vinte ligações no celular Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo o meu jeito de ser Vinte ligações no celular Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo o meu jeito de ser É feeling cool Baby, a cidade me teme